Se já tem alguma banda fechada, ele agradece aqui. A outra pergunta aqui do 323133, qual a banda da festa de reis? E a outra, se vai ter queima de fogos na virada do ano. Olha Paulo, é uma situação bastante complicada. É aquela história que eu estava falando, a gente fica naquela situação. Vai ou não vai? Queima de fogo é uma coisa que é uma tradição. A gente está passando uma dificuldade financeira tremenda, mas não pode deixar de acontecer. A gente tem que fazer, realizar. Então, ontem eu liguei para o fogueteiro de Caruaru, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, um homem extremamente direito, um homem responsável, e pedi se ele me dava 30 dias de prazo para que eu pagasse. Ele disse, sem problema nenhum. Vou para lá amanhã à tarde, então eu pedi para que ele preparasse uma queima de fogo. Não uma coisa exagerada também, mas uma coisa que pudesse atender as expectativas do povo. Então, a gente vai dizer, se Deus quiser, a queima de fogo. Questão da festa de reino. Outro problema é que a gente está sem dinheiro, mas não pode deixar de fazer. Recorriu o deputado Antônio Moraes, ele tem emenda parlamentar na IPTU, então a gente conseguiu, através da IPTU, do governo do estado, vamos trazer a banda Mastruz com Leite, e vamos ter também a banda Desejo, que é uma banda muito boa, sempre está tocando aqui, Macapana Lindo da Lá, e é uma banda que atende tranquilamente às exigências de uma boa festa. E vamos ter também a tradicional Ciranda de Zé Galdino, e os cantadores Roberto Raimundo e Zé Felipe. Então, se Deus quiser, festa de reino é garantida. Então, a programação é os violeiros, a banda Desejo e Mastruz com Leite. Mastruz com Leite e a Ciranda. E a Ciranda do Amor. Nove horas mais treze minutos, aqui em Macapana.